A Polícia Civil veio nesse estabelecimento e encontrou irregularidades e ligou o Departamento de Fiscalização e nos chamou para dar uma verificada na documentação. Chegando aqui nós vimos que a documentação venceu em julho por conta do AVCB. O AVCB vencendo, o Alvará também estava condicionado a esta validade. O estabelecimento também deixou de cumprir algumas normas com relação à segurança, especialmente com relação aos extintores de incêndio que estavam vencidos. Esses fatos acabaram motivando a apreensão de todos os produtos, todos os fogos. A gente está dando uma intimação para o encerramento das atividades.